E aí, subiu a placa, subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, é os pilotos, virou a placa de 5, está valendo! Aí o piloto da segunda colocação, o numeral 2, vai ali o Jeff, o Jeff é o segundo colocado, aí o piloto Zanin, não era o 909, é o piloto Zanin na cidade de Aquidauana, ele que vai por ali. Aí o piloto Paulo Zanin, o Paulo Zanin vai na primeira colocação ali, largou e largou bonito, largou e largou bonito, está abrindo ali no segundo colocado, é o piloto Paulo Zanin, vem da cidade de Aquidauana, numeral 909, ele vem na primeira colocação, piloto Paulo Zanin da cidade de Aquidauana. O piloto Zanin também passa por ali o piloto Paulo Zanin, na primeira colocação, olha lá, olha o piloto Zanin, piloto Zanin já fez a ultrapassar, o piloto Zanin já fez a ultrapassar, o piloto Zanin, a ultrapassar, e agora, vai ali na primeira colocação, o piloto Zanin vem na segunda colocação e vai pra cima do Paulo Zanin agora, vai pra cima do Paulo Zanin, um piloto Zanin, um piloto ganha! E aí 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 E aí